Não tô entendendo não, pô. Tu tá com o cabelo inflamado. É, tia. Porra, mano. Cabelo inflamado na coxa, do lado de fora da coxa, assim. Aí, bagulho tá vermelhando, desgraça. Na velha, é teu cu desgraça. Isso aí não deve lavar o cu, mano. Com sabonete, só joga aguinha, pô. Só joga a duchinha. Tu é desse time aí, André, que só joga a duchinha ou tu passa sabonete? Tem que passar o sabonete na mão, ó. Fazer assim, ó. Fazer aqui, ó. Enfie a mangueirinha lá dentro e tira todas as merda.